Música Foram mais de 3 meses de promoção São mais de 4 anos de parceria A pergunta a ser respondida era fácil Qual a empresa que realiza os seus sonhos? Suia Turismo e em parceria com a Rádio Alternativa Realizou mais um sonho de uma viagem de lazer inesquecível Neste ano de 2020 3 meses de pessoas ligando Mais de 500 participações E então chegou o grande dia do sorteio Música Vai ter a transferência ali do aeroporto ao hotel Do hotel ao aeroporto de volta Isso, tem toda uma assistência durante toda a viagem Aquele café da manhã reforçado Como a gente estava citando hoje de manhã, né Lu? Alimentação fica por conta da pessoa Porque a gente tem que agradar gregos e hinoianos O paladar fica a critério de cada um De repente alguém quer comer lagosta Outros querem comer camarão Camarão E outros querem comer ovo frito Ovo frito, justo Exato E tem todo esse auxílio aí Então, gente É realmente muito bacana É uma promoção de grande despesa Assim, a empresa realmente investe alto em fazer isso Mas, com certeza Essas pessoas que estão ganhando Que ganharem hoje Vão estar marcando uma viagem futuramente Porque vai ver que realmente vale muito a pena, né? Que a vida não se resume apenas em trabalhar Um detalhe Pra quem ganhar, gente Eu vou deixar o recado agora Porque depois que a gente falar o nome do ganhador A pessoa fica tão eufórica Que vai nem prestar atenção no que a gente está falando aqui, né? Então, eu já vou falar logo É verdade Ó, pra quem ganhar A gente pede pra que tirem fotos Faz pequenas filmagens, né? Da praia, dos locais Não precisa tirar filmagem Se tiver de biquíni e não quiser tirar Não tem problema Tira apenas do local Depois, quando tiver de roupa Faz ali um pequeno videozinho Pra gente poder estar fazendo uma montagem pra TV A gente pede isso Porque a gente gosta de fazer Mas também gosta de mostrar pras pessoas Que realmente a pessoa foi, né? E participou mesmo, né? Então, vamos ver pro sorquês Vamos que vamos, então Como é que a gente vai fazer aqui? Ai, meu Deus Eu vou mexer a caixinha, hein, graça Olha, gente Vou soltar a música do La Praia aqui E você chega, Beth Ok Vou ficar escutado mesmo, gente Eu tô falando de ouvido Tá, 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 me tá E foi Foi, gente Foi, foi, foi Ai, meu Deus E o ganhador foi o ganhador Eu não quero falar Eu não quero falar Eu falo? Você fala Logo eu Que nem fechava Você é o piloto, meu filho Direciona o negócio aí A mais Matheus Santos Final do telefone 03-31 Acaba de ganhar aqui Matheus Santos Nesse momento Marlon tá fumando o papelzinho O ganhador O ganhador Foi Matheus Santos Matheus Santos Você ganhou uma viagem Para Porto Seguro O pessoal vai ter entrando em contato Qual o procedimento agora Que vai ser feito? Então, o Matheus Primeiramente quero dar os parabéns pra ele E os outros que não ganharam Pra não nos animar Que vai ser aí Outras vezes Não posso desistir Isso E vamos lá, né, gente Já que a gente teve esse gostinho De concorrer à viagem A quase ser contemplado Vai lá E veja os valores Você vai conseguir fazer sim Um pacote pra você viajar tranquilo Do mesmo jeito, tá? E é muito fácil É muito simples E o preço é muito acessível também Oi Matheus Santos, tudo bem? Oi, tudo bem Matheus, você participou De uma promoção aqui Da Rádio Alternativa Da Suia Turismo, lembra? Sim Você foi o ganhador Ah, quero? Aham Acabamos de fazer o sorteio Ah, tô brincando Não Você foi o ganhador, viu? Foi contemplado aí Pra viagem pra Porto Seguro Na Bahia Cinco dias Com o direito de uma acompanhante É mesmo? Sim Ah, não É isso que eu faço Eu vou Eu vou te passar aqui Pra Daniela Ela vai te explicar Como que funciona Tá bom? Essa parceria já dura Quatro anos É Já conseguimos realizar Vários sonhos E a gente convida Toda a população Aqueles que ainda Têm certas dúvidas Que acham que é difícil Realizar esse sonho Seja uma viagem internacional Ou aqui mesmo É aquele que tenha vontade De conhecer a praia A gente convida Pra fazer uma visita Que vê que tenha facilidade A forma de pagamento Pra todos É que cabe no bolso Então assim A gente fica muito realizado Em poder proporcionar isso E realizar o sonho De estar colaborando Pra conhecer outros destinos Poder realizar sonhos É Eu quero parabenizar o Matheus É Com muita honra A gente poder realizar esse sonho E aqueles ainda Que não ganharam Não desistem Que você pode ser o próximo Vou receber aqui nos estúdios O nosso amigo Matheus Santos Matheus Pode passar pra cá Olha só Você foi o participante Né Mais sortudo Assim como mais de 500 pessoas Que participaram dessa promoção Aqui na Rádio Alternativa Uma duração de 3 meses Você participou Como você mesmo disse Por ligação E pelo WhatsApp Né Acreditou E foi o sorteado Tá feliz com esse sorteio Matheus? Cara Tô muito feliz Viu Falar pra você Viu Comecei o ano bem E tal Com a viagem dessa aí Sorte E graças a Deus Eu fui o ganhador Entre os 500 pessoas Não sei Foi muito bom Ano passado Eu não tive muita oportunidade De festar Sabe Só no carnaval mesmo E rodei essas coisas Não fui Muito trabalho Então graças a Deus E Deus me abençoou Com essa viagem Agora vou poder aproveitar Um pouco Matheus E agora Vai levar quem Pra viagem com você? Cara Eu agora Tô solteiro Muito tempo solteiro E tal Mas eu vou levar minha mãe Aproveitar aí Pra presentear Ela também Ela merece Com sua trabalhadeira Também E vamos nós dois Aproveitar aí Essa viagem Só aí Falar pra vocês E acreditem Entendeu? É verdade mesmo Eu também não acreditava muito Mas graças a Deus Eu ganhei Entendeu? Liguem Liguem Participem Das promoções Da rádio E tal Entendeu? Porque vale a pena E uma hora Você vai conseguir ganhar Igual eu Entendeu? Então Matheus A pergunta chave Que te fez ganhador Qual é a empresa Que realiza Os seus sonhos? Suiá Turismo Vamos lá gente Parque Civil